E teve uma vez que o seu filho também perguntou pra você o que era valor, né? Isso virou um TED, quando o TED me convidou pra fazer um TED, eu fiz isso virar um TED. Ele perguntou, foi curioso, porque ele com 9, 10 anos de idade, não sei, ele falou, poxa, o dinheiro compra e dá ao médico? Compra. O dinheiro compra carro pra todo mundo? Compra. O dinheiro compra não sei o que? Compra. Então, quem é que faz esse tal de dinheiro? Poxa, existe um bicho chamado Banco Central, filho, né? Que emite esse dinheiro, tá? Casa da Moeda, tá? Então, por que esses caras não emitem dinheiro pra todo mundo e distribuem dinheiro pra todo mundo e resolvem esse problema pra todo mundo? Você vê, pergunta interessante. E aí, a gente começou a falar sobre o valor do dinheiro, que acabou virando uma conversa muito mais, muito mais profunda do que isso. e acho que o desfecho foi muito simples. Eu falo pra ele que gerar valor é você conseguir deixar melhor aquilo ou aquela pessoa depois da sua passagem, né? Hoje a gente tá tendo a oportunidade de se conhecer aqui. Quando eu for embora daqui, você vai ter uma sensação minha. Você pode falar, poxa, esse cara é legal, esse cara é chato, esse cara é mais ou menos. E mesma coisa eu com você. E eu falei pra ele, eu falei, sabe, filho, muitas pessoas falam em deixar valor, em contribuir com o ambiente. Eu falo, eu vejo de uma forma diferente. Eu falei pra ele, eu vejo de uma forma muito mais simples. E às vezes a gente complica. Eu falei, gerar valor é uma ida ao banheiro, e qualquer banheiro. Pode ser no banheiro da sua casa, pode ser no banheiro público, pode ser no banheiro de um hotel, de um ambiente. Toda vez que você entrar num banheiro e você sair dele, esse banheiro vai poder ficar de três formas. Pior, igual ou melhor. Você pode ser um cara que pode deixar o ambiente pior, porque você passou lá e você não limpou, você fez xixi fora do lugar, você deixou água na pia. Você passou por aquele lugar e deixou pior. Pode ser que você deixe igual. Pode ser que você faça tudo certinho e ficou igual com a tua passagem. Ou pode ser que você faça melhor. Você pegue algum aspecto ali que possa ser melhorado e com a tua passagem naquele lugar, aquele ambiente fique melhor. Isso é gerar valor. E isso a gente pode fazer tanto com ambientes como com pessoas. Não é assim o papel do médico? Quantas vezes alguém entra no teu consultório ou em qualquer consultório e você deixa a pessoa sair dali melhor do que quando ela entrou? Que satisfação você pode falar, poxa, eu contribuí. Não que você tenha mudado a vida de alguém, porque eu não acredito que ninguém muda a vida de ninguém. Mas você foi um elemento de mudança para aquela pessoa. Se a gente conseguir fazer isso com tudo, que vida diferente a gente vai ter, né? É verdade. Então a minha resposta foi nessa linha para ele. Muito interessante. E virou um pédio. Muito legal. Muito legal.